Olá, eu sou Gustavo Caio e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. As ações do grupo EBX de Arquibatista vivem mais um dia de redenção na Bolsa e hoje o foco é a LLX. É bom lembrar que os fundamentos da empresa não mudaram, ou seja, o principal projeto continua a ser o Superporto do Açú. O alívio visto na Bolsa nesta quarta-feira se dá pelo mesmo motivo visto na MMX ontem. A empresa divulgou um comunicado em que diz ter contratado assessores financeiros para avaliação de eventuais oportunidades de negócios e operações societárias. A resposta no mercado foi imediata e as ações já decolam acima de 10% e puxando consigo as demais empresas listadas de Arquibatista como a OGX e a CCX. Outras notícias publicadas ontem pela agência Reuters sugerem que a Arquibatista também pôs à venda a mesma CCX que agrega os ativos de carvão e a AUX que opera na área de mineração de ouro. E hoje uma notícia no Estadão sugere que a reestruturação da dívida do grupo EBX está prevista para sair do papel até o final da primeira quinzena de julho. Bom, essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá! A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados.